O show da cantora Simone Mendes, que agitou o público e levou muito sertanejo para a areia da Praia Brava, lá em Matinhos, né? E a cantora registrou um novo recorde de público também, viu? Acompanhem comigo. Sabadão com muita sofrência, mas muita diversão também. Foi neste cenário que a coleguinha mais amada do Brasil chegou a Matinhos e trouxe seu show diretamente para a beira da praia. Eu quero as suas magias do céu! A nossa! Cadê? Foi o som de um dos seus mais recentes sucessos, Dois Fugitivos, que Simone Mendes subiu ao palco. Este era um dos shows mais aguardados durante o Verão Maior Paraná. Teve gente, por exemplo, que chegou cedo, ainda de manhã, e conseguiu ver o show de pertinho, o que para ela já tem virado um hábito. Desde que horas estão aqui? Dez da manhã, a gente chegou, já tinha gente aqui, mas a gente já estava com a tenda armada desde ontem. Graças a Deus! E tudo para ver Simone Mendes! Tudo para ver Simone Mendes! Amo! E olha, é o primeiro show que vai, já foi em outro. É o sétimo show dela, vi quatro dela com a Simária e esse é o terceiro só dela. Já tinha visto algum assim, diretamente da grade? Sim, sempre! Por Simone Mendes viaja para onde que tiver que viajar? Com certeza! E levo todos os meus fãs aqui, você viu que tem bastante gente, né? Meus fãs aqui, ó, tudo aqui. Vai a família toda? A família toda, os amigos, vai tudo atrás. Foi Papum e Quando o Mel é Bom foram algumas das músicas cantadas na noite, de quando ainda fazia parte da dupla Simone Simari. Além disso, a cantora trouxe recentes lançamentos e parcerias, como o Mando Moe. A Maria Ângela conseguiu pegar a grade e levou diversos cartazes. Tudo para tentar ser notada por sua ídola. Como que começa a tua história com a Simone Mendes? Olha, há muito tempo, né? Desde Simone Simari, depois agora Simone Mendes, eu sou fã, adoro, amo. Estou emocionada de estar aqui e vim só por causa dela, realmente. Inclusive fez até cartaz. Sim, vários. Tem mais de um, hein? Como que foi confeccionar ele? É para ver se ela nota? Sim, tudo. A gente vai atrás e faz na hora. No meio de tantos fãs, alguns bem sortudos. O Ronald conseguiu conhecer a cantora. Uma noite que com certeza ficará marcada. E ela é perfeita, gente. Vocês têm que vir no show dela. Ela é muito linda. Tem uma voz perfeita. Meu Deus do céu. E hoje, inclusive, deu a sorte de tirar uma foto com ela. Nossa, sim. Foi um sonho. Eu nunca tremi tanto na minha vida como eu tremi hoje. Eu olhei para ela e, nossa, parece uma boneca, gente, de perfeita. Muito perfeita. E é o primeiro show que vai, eu já tinha ido em outro. Segundo. Só que no primeiro que eu fui, eu não fiquei muito perto. Dessa vez é o mais perto que eu cheguei dela. Então o dia está perfeito e completo. Nossa, o dia está perfeito. Melhor dia do ano. Maravilha, né? Fã é fã. Vai ficar muito feliz, com certeza. E olha, em Pontal do Paraná, mais de 15 mil pessoas lotaram o centro. Ah, só com relação ao público, o recorde de público da Simone Mendes, hein? 152 mil pessoas acompanharam o show dela. E em Pontal do Paraná, 15 mil pessoas lotaram, então, o centro de eventos do Balneário Marisol para acompanhar o show do sambista Dudu Nobre. O ritmo da festa em Pontal do Paraná foi o cantor e compositor Dudu Nobre. Horas antes do show começar, os fãs chegaram cedo. Inclusive, alguns deles estão, desde o ano passado, aproveitando o verão. Estou desde dezembro aqui, aproveitando as férias escolares, né? E todo show a gente está aqui. Os shows são maravilhosos. Tenho marcado presenças em todos. Sou suspeita a falar, amo música, então, estou aqui sempre. Com o fim das chuvas no litoral do Paraná, os shows do Verão Maior Paraná voltaram a ser realizados. Aqui no Balneário Marisol, no centro de eventos, Dudu Nobre fez a festa. Muitos turistas e também veranistas e fãs do cantor chegaram bem cedinho para acompanhar a apresentação. Inclusive, rolou até amizade aqui em Pontal do Paraná. Sim, é que é como a gente chega cedo aqui. Geralmente, quatro e meia, cinco horas. O mais tardar, a gente já está aqui. Com certeza. No restante da temporada, a amizade vai subir a serra. Assim que subiu no palco, Dudu Nobre abriu a sua apresentação com o samba-enredo É Hoje, da União da Ilha de 1982. E já colocou todo mundo no clima de carnaval. Maravilha, grande show também do Dudu Nobre, né?